O Internacional tem 50 pontos, a mesma pontuação do Santos, último integrante do G4 e do São Paulo, quinto colocado, mas perde no saldo de gols. Por isso, não pensa em outro resultado amanhã contra o Goiás que não seja a vitória. Faltam sete jogos, vamos lutar aí, seis, desculpa, seis jogos e vamos lutar aí até o último para poder entrarmos nesse G4 e não poder sair mais. Até porque o nosso intuito, o nosso trabalho aí, estamos direcionando para esse caminho. Para se ter uma ideia do potencial do elenco colorado, D'Alessandro e Eduardo Sacha estão na reserva. O técnico Argel Fuchs vem optando pela entrada da dupla de canhotos Alex e Anderson e vai ser assim de novo contra o Goiás. Para a partida de amanhã, as principais preocupações do Internacional não são com o time esmeraldino, o que aconteceu com os times de maiores expressões que jogaram aqui ultimamente. Não é fácil jogar no Serra Dourada, campo muito grande, dimensões ali que a gente tem que sempre estudar, sempre a forma de um posicionamento, uma forma de tentar surpreender a equipe do Goiás. A umidade muito baixa, muito quente, então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível.